A busca pela verdade. Os que acreditam na verdade só poderão propagá-la se viverem de acordo com ela. Qualquer um poderá cultivá-la com determinação, sem medir esforços em tudo o que faz e mantendo a esperança e a fé. Ela está entre os mais dignos predicados de um indivíduo. Todas as relações devem basear-se neste princípio. A prática da verdade é o que produz equilíbrio nas relações, tal como as cores na composição da imagem em um quadro. É ela que conduz nossa maneira de agir e mostra o grau de confiabilidade de cada um. Praticá-la é tudo de que necessitamos para viver em harmonia com todos e a partir daí extrairmos os melhores resultados para um florescerem equilíbrio com o mundo. A maioria não considera que a verdade esteja relacionada a outros aspectos da vida, como por exemplo a prática do amor. O amor é visto como uma experiência associada a emoções fugazes, sem que tenha alguma correlação com a verdade. Entendemos que não seria essa definição adequada. O amor não consiste em emoção efêmera. É muito mais do que isso. Precisa ser cultivado o tempo todo. E a base é a verdade. Ao avaliarmos o tema com mais interesse, compreendemos que está intrinsecantemente ligado a um tipo de sentimento que estimula a afetividade e abre espaço para o relacionamento entre duas pessoas. Relação amorosa. O amor, como já mencionamos, tem como base a verdade, conduz a construção de um tipo de envolvimento duradouro e estável. Se não for assim, será uma emoção inconstante e vazia que não resistirá ao tempo. Neste quesito, além do que já foi citado, há formas de amor que construímos e a partir dos outros tipos de relação, unificará os elementos envolvidos, tornando-se um caminho de luz, a conduzir para uma vida feliz e próspera. Sem a verdade, o amor é incapaz de estabelecer esse vínculo sólido e impedirá que o nosso ego seja liberto. Sem a verdade como firme fundamento, o amor é apenas uma utopia e não transcederá para uma vida compartilhada. Necessitamos da verdade para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Não pode ser negociada, mas cultivada e vivida o tempo todo. Precisa brotar do íntimo, sem ela é impossível desfrutar a plenitude da vida. Com esse princípio, arraigado em nossa essência, o cultivo da verdade deve ser a nossa meta diária, nosso ideal. Ambicionar a verdade é uma atitude nobre que precisa ser exercitada todos os dias. Atingir objetivos e sonhos é um direito de todos, mas isso só será possível se calcarmos nossa conduta na éxige da verdade. Base de todas as conquistas Muitas pessoas não conseguem identificar o quanto isso é importante para o crescimento individual e coletivo. Não percebem que a vida é um loop infinito. Necessitamos trabalhar para sobreviver neste planeta, que é o nosso, e a verdade é o principal fator que permite desvendar o segredo para o sucesso. Ao visualizarmos de maneira mais objetiva o que ocorre na rotina diária, identificaremos com facilidade a maneira eficaz de solucionar os problemas. Por meio deles, podemos prover as mudanças necessárias e transformar o rumo da caminhada. Uma dessas alternativas é fazermos uma análise de nós mesmos, certificar-nos se realmente nossa busca é correta ou estamos apenas mantendo uma rotina de estagnação e frieza, sem correr com determinação na direção dos alvos estabelecidos. Por isso é importante ousarmos nas atitudes. Isso fará toda a diferença. A verdade está em todas as ações e relações. Ser verdadeiro é trilhar o caminho da retidão e da justiça, é dar sem exigir algo em troca, é oferecer a outra face, é sofrer a ofensa e mesmo assim perdoar. Não existe atalho. A verdade faz sofrer sim, mas enobre o caráter. Tomar outra direção é fugir, é perder tempo e vida. Os frutos da verdade são sempre positivos e surpreendentes. Seja verdadeiro. Faça da verdade a sua bandeira. Alimente-se dela. Busque-a de forma incessante como quem busca um tesouro. Faça disso a sua meta principal. O bom, o inagualável, o maravilhoso é sempre simples e idêntico. Seja qual for a forma em que ocorra, são as consequências da verdade. Isso constrói o valor de um homem. O esforço investido no conhecimento, na prática da verdade, é uma riqueza incomparável. Portanto, viva com alegria. E quando encontrar seu horizonte, não se isole do mundo, mas abrace o céu e dance com as estrelas pela noite adentro. Escrito por Isaías Munhoz e compartilhado com amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar.